DJ Glennon, diretamente é DJ Glennon, eu tô com a faca Black, chavão verdadeiro, padrão que pode acertar Tudo é da praia da visão E nós manda o coração, tá ligado no bigode Salve, black, tudo é o bichinho do DJ Feijão E nós manda o coração Não tive medo, eu fui pra luta, eu mudei Batalha, eu conquistei, eu organizei o meu espaço Pode ser difícil, mas sempre tentei Eu nunca desanimei, só que não foi fracasso Sempre atento com o falso amigo E agora os inimigos sempre tão me aplaudindo Virão que o tempo voou e que a mente tá mudada E que foi versificando e o moleque evoluindo Glória pra todos que seguem o bem A maldade odiando e o meu corpo tá blindado Protegido, eu tô tatuado Meu corpo e as passagens dessa vida Hoje eu vou deixar o legado E ficou de espelho, as crítica e conselho Sentimento de vitória por apenas ter tentado E desse jeito obtive respeito Aumentando meu conceito Sempre fui abençoado Vai moleque, corre, não desiste Tá chegando a hora de tu esquecer da tristeza Corre moleque, vai então persiste Sei que a mente é fértil pra quem age na pureza Foco no vento e o torpedo tá touchando o bravo Zoológico no meu bolso e o cartão habilitado Tô pronto pro soco e os pipoco já foi dado Nível rádio pesadão, fala tu meu aliado Foco no vento e o torpedo tá touchando o bravo Zoológico no bolso e o cartão habilitado Tô pronto pro soco e os pipoco já foi dado Nível rádio pesadão, fala tu meu aliado Vários vai querer te julgar, te apontar Cobiçar, falar mal do que você tem Ae, poucos vai querer te ajudar Se parar pra contar, analisar não vai ter ninguém Mas na hora do sangue pinga e água seca Cê vai distinguir os que é homem dos que é menino Na hora de botar a cara o chama na canela Cê vê quem tá por emoção e quem é mesmo isso E eu mesmo, sou psico louco Maquinado lá do morro cheio de disposição E eu mesmo, busco o pagado e louco Se eu tromar no papo é soco por causa daquele jeitão Pisa no alto da cilindrada, saí da quebrada Prometo só botar com o cifrão Peguei as manhã na parada, contei minha bagaça Botei com as danada e com os milhão Bate ponto simples e objetivo Fazer a poupinha super bom te tacar de batom Foca no neguinho cheio de ouro maciço Vê se acompanha o hit me pega a visão Que nóis é maloqueiro Traxavão verdadeiro Padrão Fifa brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Que nóis é maloqueiro Traxavão verdadeiro Padrão Fifa brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Eu tiro na mente dos fraudes E a melhoria é Deus sempre que me inspira Sei que a maldade é com o tempo que se ganha E o diabo quer trazer pra acabar com a minha vida Mil motivos pra comemorar Nada nenhum de água cristalina depois do choro cair Sei que é difícil de evitar Meu brilho e minha prosperidade com os drag por aí Faladinha que alguém não atingi que eu tô blindado Sempre municiado e focado no progresso Pela contramão vejo vários bicos pousados Querendo gora e fraquejar o meu sucesso Tomo de tudo que tem por oferecer E quem me tirou Deus me mostrou que não se paga na mesma moeda Meu foco é o progresso e a casa pra velha Viver do que sonhou me lutou na caldeira Tomo de tudo que tem por oferecer E quem me tirou Deus me mostrou que não se paga na mesma moeda Meu foco é o progresso e a casa pra velha Viver do que sonhou me lutou na caldeira Que nós é maloqueiro Draxavão verdadeiro Padrão FIFA brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Que nós é maloqueiro Draxavão verdadeiro Padrão FIFA brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Puro igual água cristalina Nós é abençoado e aqui é Jesus que guia Me dá direção pra obter minhas conquistas Livrar da maldição e me dá mudanças de vida Fui na contramão pensando só na melhoria Muitos morreram em pau e essa vida tira vida Tu entrega sua alma pro diabo Ele te dá uma fase passageira Onde você tem tudo e no final fica sem nada Sou a sua mãe na fila da primita Com a sacola pesada Cadê aquela mina que dizia que te amava Maldonou o truto e tá vivendo a revoada Virei MC Muitos no começo achavam engraçado Vou te voar vezes de piada na boca dos encalcado Agora segura que nós é os mais ambicionado Que rouba coração dentro do rover lacrado Vou vim no Waco com a minha gato Vim 27 com Snoop Dogg Eu passei chutado ontem na quebrada Tiazinha que gorava não entende que eu to forte Ah, 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 ah Quem me protege não dorme Ah, 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 ah Que nós é maloqueiro Traque chavão verdadeiro Padrão FIFA brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Que nós é maloqueiro Traque chavão verdadeiro Padrão FIFA brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Esse é meu mano Eric ZN Salve Por que todo é o bichinho do DJ Feijão Oh E nós manda as de coração E nós manda as de coração E nós manda as de coração DJ Glennon Diretamente é DJ Glennon Restorez Lovefuck Oh Salve Por que todo é o bichinho do DJ Feijão Santana, you went crazy DJ Aladdin Haha O gênio do beat Eu tá pra chamar elas pra colar Mas não se espanta quando vê nós dois passar Eu vou furando o vento Gabi meu mochilinha Nós é os cara do momento O terror das famosinhas Estaciona a nave Boto no pezinho Peço um copão O dia começa Só quando a noite é se tem bailão Bandido não dança Dança Bandido jingue balança Elas que mexe comigo Na intenção de ir pra cá Elas que mexe comigo Bandido não dança Bandido jingue balança Elas que mexe comigo Na intenção de ir pra cá Elas quer colar com nós Que tá com o bolso forrado Todo dia é uma conquista Tem Porsche, BMW Um sábado não é por aí Que vieram eu tô virado Essa vida é uma loucura Mas quem disse que eu laio Balneário Camboriú Jete na carretinha Desfila Miami Blue Seu de com sete é quatorze Mais sete é vinte e um Baleste mandou pro e-calque Vai do maluco Camisa de time ouro no pescoço Dinheiro no bolso sei que tô chavão Sexta é dia de cortar cabelo Comprar de caro e lavar navão Se é praia de água doce Brasília ou Porto Alegre Da marina pega lancha Não posso esquecer do jeito Bandido não dança Dança bandido jingue balança Elas que mexe comigo Na intenção de ir pra cá Bandido não dança Dança bandido jingue balança Elas que mexe comigo Na intenção de ir pra cá Nossa amiga acabei de ver o pai Viu o Gabi passando de moto Ai, acho que eu tô apaixonada Esse é meu mano Erick Zeny Diretamente é... Restores Lovefuck Restores Lovefuck Restores Lovefuck Restores Lovefuck Man on the run Odila is on me Elas que é o vilão Tá pagando pra ver Enflorando atenção Doidona pra sentar Pra falar de amor com nós melhor Hoje o verdinho te chapa Meu cartão black canta mais que sabia A loira quer o black mas não laiga minha morena Que é pra frente sabe que é gostosa Gato original sempre de joia De vez de bonita Conjunto dos anos Olha o charme dela Tiara da praia de sorrir É o que toca o creta Hoje vai na vivara E lança o colar dela E posta no instagram com a joia que eu dei pra ela Novecentos e onze motivo pra sorrir Novecentos e onze é a poste do MC Que é vermelha combinou com a cor do vestidinho Apertado ou colado combinou com seu corpinho Moca gata intenso a menina levada Que te tirou nas antigas e não arruma nada Que é o meu bonito apacente e o meu cheiro Dessa vez não quer presente se um anel no dedo O estilo de sozinha Uma tempestade e golpe da água O balde eu não chuto mas enche ele de cachorros Na varanda argumei um renice Aumenta o teor da gata sussurra no meu ouvido Que tá toda molhada Pede tapa na cara Pede tapa na bunda Quando ela fica empinada O cabelona já puxa Me chama de suportável mas não vive sem Tipo uma nota de trezeiro E voando não tem Gaca localiza-se a aventura É com o maloqueiro Vem sentar na brisa na loucura O dia que Ela que é o vilão Tá pagando a pavê Inflorando a tensão Doidona pra sentar Pra falar de amor com nós melhor Hoje o verdinho te chapa Ela que é o vilão Tá pagando a pavê Inflorando a tensão Doidona pra sentar Pra falar de amor com nós melhor Hoje o verdinho te chapa Tô delegante da barbeira x A tua pijama da gata da gripe Gosto do jeito Sempre tô louqueiro E nos lugares que eu levo Pocotipo Se ela pode ela vai ela até Enjoada aí só futebol man Tá de borrada Gostou no rumbi onde os te lançam Uma dentro da minha vé Então vem viver por menorzinho Viver um romance sem fim Cavala safada só não se apaixona Fala o que você quer de mim Então vem viver por menorzinho Viver um romance sem fim Cavala safada só não se apaixona Fala o que você quer de mim Desenvolto Beat se assanha porque sou pouco Pra entender Cheiroso camarra que te deixa louco Pra se envolver Posturadão chave na versão limitado Meu coração até se apaixona Mas de emoção tô blindado 43 no sabor honey Gramas de hash na mala de money Meio complexo mas é só sexo E eu nem sei what's your name 43 no sabor honey Gramas de hash na mala de money Meio complexo mas é só sexo E eu nem sei what's your name Ela que é o vilão Tá pagando pra ver Entrando atenção Doidona pra sentar Pra falar de amor com nós melhor Hoje o verdinho te chapa Ela que é o vilão Tá pagando pra ver Entrando atenção Doidona pra sentar Pra falar de amor com nós melhor Hoje o verdinho te chapa Esse é meu mano Eric ZN Tchau 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 Nesse ano novo vai ver nóis de fogo, levando uma com os vidro baixo Abençoado, iluminado, de cabeça erguido, o caminho é subido O homem lá de cima me fez consagrado E bem difícil, sem roupa de fim de ano e a ceia foi na casa do vizinho 2010 eu lembro, dando puro veneno, 2023 a baldeira tá vencendo Pego respeitado, passe caro, tá mudado, de portado, tudo pado, show lotado Faz um dia pôr escasso, em cima do palco debochado, do nego abençoado Empira, empilha, no sapo é uma milha, uma pena nela e muita fé pra minha maridinha Olha e agradeço pelo livro de ar, só eu sei o preço da minha grande coelhinha Jogador caro, tenor artilheiro, vagabundo na do funk Contei por amor, por isso finge, contei por amor, por isso finge Negos se perguntam como o carinha que mora lá vai vir, tá de belemido Já me vi feliz, triste, só assim, mas eu me ganhei sem grandes Nós é iluminado, ele não abençoado Hoje é consagrado, venci o favelado Mais ou menos na capitão Ou bem venci o mar É fora do mar Que ganhei sem o tempo Mas ou menos na capitão Nós é iluminado Menino abençoado Hoje é consagrado